DJ Fox Ó Nini Nulim Ó Clio Derefeito Fala pra mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe disse que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, 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 muito burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ouvida, fala pra mãe, que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Ouvida, fala pra mãe. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Ouvida, fala pra mãe. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Vê se me entende pelo menos uma vez criatura. Eita lasqueira, hein? Só as melhores pra você curtir aqui. Só as nacionais na pista do Clube Vogue. E por falar em nacionais, vamos fazer o seguinte. Já que hoje é dia, é aniversário. A semana foi de aniversário aí da lua. Fazer a homenagem, então, agora até o final da festa. Vamos de funk melody. Vamos de funk melody. Vamos fazer aí um setzinho. Vamos fazer as mixagens ao vivo do Fox com funk melody em homenagem a aniversariante. Ela curte bastante o funk melody, é ou não é? Assim disse a minha lindona que a Aisha falou que ela curte. Vamos fazer, então, uma hora aí de funk melody pra detonar.